Não me convidaram, presta testa pobre, que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim Não me convidaram, presta testa pobre, que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer Não me sortearam, a garota do fantástico, não me subornaram, será que é meu fim Terceber a cores na taba de um índio, programada pra só dizer sim Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim